o gato aquarista o gato aquarista e seu pico riff peraí ó tá tomando conta já tá tomando conta do pico riff que eu tô montando aqui afinal de contas é um gato aquarista né bom tô preparando uma live para explicar isso aqui tá pico riff de 40 litros o que que eu posso falar sobre isso aqui montagem experiências que que dá para colocar aí o que que dá para aproveitar substrato tem umas rochas aí eu vou colocar mais tem um bocado lá no sampa ainda água de tpa e esse é o primeiro vídeo a respeito disso primeiro vídeo não percam aí os próximos updates no site hidroworks e futuramente também vai ser transmitido no gato aquarista todos os vídeos lá que forem próprios mas lá eu vou fazer uma discussão um pouco mais digamos assim fora do convencional sobre pico e nano riffs falou